3 mil jovens de baixa renda vão ser selecionados pelo programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal. Oportunidade de aprender como funciona um grande banco, receber qualificação que pode fazer a diferença para quem está entrando para o mercado de trabalho. Saiba como participar na reportagem de Carolina Monteiro. Quase 17 mil jovens já participaram do programa Adolescente Aprendiz da Caixa Econômica Federal em 9 anos. Entre eles está Paulo Henrique. Há um ano e três meses, ele trabalha no banco 20 horas por semana como auxiliar administrativo. A partir de agora eu consigo mais me relacionar com as pessoas, aprendi a trabalhar em grupo, aprendi a ser como é que se desenvolve aqui o banco, como é que funciona cada coisa. E assim, foi realmente muito bom na minha vida. O Adolescente Aprendiz recebe um salário mínimo, vale transporte, vale refeição de 5 reais por dia, férias e décimo terceiro. Ele também tem direito a fundo de garantia. Dinheiro que faz muita diferença na vida de Paulo Henrique. Meu pai, ele que comprava as coisas para mim e tudo mais, a partir de agora não, já posso ser mais independente. Eu compro as minhas coisas e já é algo a menos no bolso dele. Este ano a Caixa Econômica Federal abriu 3 mil vagas para o programa Adolescente Aprendiz. Podem participar jovens entre 14 e 16 anos. Eles precisam estar no mínimo no nono ano do ensino fundamental. E a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa. A contratação vai ser feita aos poucos, de acordo com a necessidade. O contrato dura 24 meses. O jovem é capacitado para trabalhar como auxiliar de escritório e escriturário. A inclusão social desse jovem faz com que esse jovem possa trabalhar, prestar serviço à sociedade. Esse jovem passa realmente a compor, eu diria, a atividade econômica do país. Os interessados devem estar em contato com as instituições parceiras que vão selecionar os candidatos. Os detalhes estão no endereço eletrônico da Caixa Econômica Federal que aparece na sua tela.